Bom dia galera, hoje vamos acabar, acabamos a reforma da horta e nós vamos plantar as nossas mudas de brócolis, não é o ninja, é o normal, aquele grandão, é o ramoso, piracicaba aliás, e é cenoura, tá? Se você gostar do vídeo, deixa o like e compartilhe, não deixe de subscrever, se for comprar pela internet, utilize o link na descrição, tá? Deixa eu só pegar uma colher aqui, eu já adubei, adubei tudo, misturei a terra, preparei o solo já, ontem choveu, mesmo no inverno choveu, então tá pronto pra, tá pronto de plantio, tá? Vou na colherzona mesmo, que é a ferramenta lá de jardinagem, não sei onde é que tá, sumiu. Bom, vamos lá, primeiro a cenoura, vou fazer um vídeo da cenoura, depois vou fazer um vídeo do brócolis, depois eu vou plantar a semente do brócolis um pouquinho aqui e um pouquinho lá, vamos de cenoura, cenoura não precisa ser muito distante uma da outra, mas eu vou dar distância, que é pra evidenciar, né? Ficar bem evidente o plantio. Deixa eu só falar o esquema aqui que eu fiz, primeiro nós cercamos de bambu, passamos a tela velha, juntamos um pouquinho da velha com a nova, ó, tá vendo? Essa preta aqui é a nova, aí a branca ficou a velha. Separamos por gleba, né? Aqui tá a cebolinha e a salsinha, aqui vai ser a cenourona, aqui vai ser uma outra gleba, né? Porque ainda não tá muito preenchida, aqui é uma gleba aqui provavelmente de brócolis, aqui são as couves, vamos plantar duas couves de cada, aquela couve grande, tá? E lá também vai ser couve. Então confira aí, deixa o like, compartilhe, não esqueça de se inscrever aí, se inscrever. Vou deixar bem a gente ao chão, que agora eu vou usar o chão mesmo, pra mostrar mesmo o chão. E aí E aí E aí Amém. Amém. Uma soltada que pode ficar prendendo. Não tem noção da terapia que... Que legal fazer isso. Não tenho noção que terapia que é. Não faz o estresse na fazenda, o estresse ferrou Fazendo de boa assim É engraçado É engraçado E o estresse é ruim Com prazo Fazer de boa Se estiver soltando Aperta a bundinha do plástico Que ele sai de boa Não precisa ser esse Pode ser mais apertado Não precisa ser de boa Mas Eu especializei só cenoura Não precisa ser de boa Obrigado. Obrigado.